A gente espera ganhar, obviamente, treinamos para isso, e estamos aí para ganhar realmente o GIA, subir para a primeira divisão. A gente está bem tranquilo, a gente está bem confiante, e vamos querendo ganhar, a gente vai entrar para ganhar. A gente está bem confiante, a gente está bem confiante, a gente está bem confiante, e a gente vai entrar para a primeira divisão, e se não acontecer, ano que vem a gente sobe com certeza, e vamos ganhar com certeza. O jogo não foi como nós esperamos, mas nós nos dedicamos ao máximo, infelizmente não conseguimos o restaurante, o resultado que nós tanto queríamos, mas a gente segue o baile na frente. O jogo foi muito bom, a gente acabou de ganhar de 3 a 0 aqui da Odontos, os dois times jogaram muito bem, mas semana que vem estamos na final, só esperar agora para ver contra quem quiser. Só uma coisinha, o tumulto é bem maior que baguncinha, chama, filha!